Alô, boa noite, estamos de volta numa edição extraordinária, um pouco atrasados hoje, mas eu estava esperando alguma coisa substancial, hoje foi um dia de muita expectativa e o acontecimento substancial, sim, surgiu na noite de Israel, Israel bombardeou pesadamente a capital libanesa, foi o ataque mais pesado desde que começou o conflito, a guerra entre Israel e o Hezbollah. Hoje, a Força Aérea Israelense destruiu seis prédios num bairro da capital libanesa e muitos estão dizendo que o líder do Hezbollah, Nassam, Nazalá, se encontrava num dos prédios que foi atacado por Israel. Militares israelenses não afirmam categoricamente, mas dizem que é praticamente impossível Nassalá ter saído vivo deste ataque. É possível, é possível que o líder do Hezbollah, Hassan Nazalá, esteja morto, ou tenha sido morto neste ataque de poucas horas atrás. A Reuters e a AFP dizem que sim, houve um ataque muito pesado, o ataque realmente foi o mais pesado até o momento, a capital libanesa, seis edifícios foram atingidos. Especula-se que muitos comandantes do Hezbollah estavam nesses edifícios, porque, segundo fontes, é comum que esses comandantes se reúnam nesses edifícios e também, então, era possível que Nazalá estivesse lá. Isso porque, é terrímulo, Nazalá estivesse lá. Isso porque o serviço secreto de Israel diz ou afirma que era, sim, bem seguro, muito provável que Nassan Nazalá estivesse num daqueles prédios que foram atacados. O serviço de inteligência nessa guerra contra o Hezbollah não tem errado. Cada bomba soltada por esses caças israelenses são cirúrgicas e trazem muitos resultados esperados pelas forças de defesa. Pode ser que seja o caso, sim, que Nazalá tenha morrido. Bem, vamos à informação dada pelas agências internacionais. A Força Aérea Israelense realizou ataques aéreos massivos direcionados à capital libanesa, Beirute, na noite de hoje, sexta-feira, com militares dizendo que eles atingiram a sede principal do Hezbollah. Um oficial israelense confirmou ao The Times of Israel que os ataques tiveram como alvo líder do Hezbollah, Nassan Nazalá, que, se acredita, estava no centro de comando no momento dos ataques. É muito difícil imaginá-lo saindo vivo de um ataque como esse, disse a autoridade, enquanto diversas reportagens de mídia de Israel citavam uma avaliação israelense crescente de que Nazalá, sim, fora morto no ataque à sede do Hezbollah, num dos bairros da capital libanesa. O ataque abalou a capital e levantou nuvens espessas de fumaça sobre a cidade. Vocês estão vendo aí imagens realmente muito fortes. Houve relatos de muitas vítimas durante os múltiplos ataques. Uma fonte próxima ao Hezbollah disse que os ataques israelenses destruíram seis prédios. Foi o ataque mais pesado em Beirute em quase um ano de conflito entre o Hezbollah e Israel. Redes de televisão israelenses relataram que o ataque envolveu bombas, totalizando dezenas de toneladas de explosivos. Uma fonte de segurança libanesa disse a Reuters que o principal oficial do Hezbollah, ou melhor, que os principais oficiais do Hezbollah reúnem-se no local atacado, ou nesses locais atacados. É um complexo, provavelmente, entre a população civil, um complexo militar junto da população civil, ou de apartamentos residenciais. Sublinhando a natureza extraordinária do ataque, o porta-voz da IDF contra o mirante Daniel Hagari fez uma declaração diante das câmeras minutos depois, após o ataque. Ele disse que o centro de comando foi construído sob prédios civis no subúrbio de Daerê, um reduto conhecido do Hezbollah em Beirute. Ele não mencionou se Nazalá era um alvo ou se acreditava que estava no local. Imagens de Beirute mostram uma grande destruição no local. Hagari disse que não houve mudança nas diretrizes para civis israelenses nesse momento. Israel, ou seja, os civis, continuam num estado de alerta, de cuidado, não é para comemorar nada ainda e o retorno àqueles que perderam suas residências no norte não foi autorizado. Israel eliminou grande parte da liderança mais importante do grupo terrorista nas últimas semanas e os ataques continuam agora com a possibilidade de que o líder supremo do Hezbollah tenha morrido. Claro que nem todo mundo está afirmando que Hezbollah morreu. Diz o Times of Israel que pouco depois dos ataques, fontes próximas ao Hezbollah disseram a FP e a Reuters que Nazalá estava vivo, enquanto a Reuters citou uma autoridade de segurança iraniana dizendo que Teherã está verificando esse status, ou melhor, se está de fato vivo ou não. Horas depois do ataque não havia sinal de vida de Nazalá, diz o Times. Benjamin Netanyahu, logo depois do seu discurso na ONU, estava num briefing e foi informado desse ataque. E aí ele interrompeu o briefing e saiu às pressas. Quando surgiram notícias do ataque, o primeiro-ministro Netanyahu deixou um briefing com repórteres israelenses após discursar nas Nações Unidas. O secretário militar de Netanyahu sussurrou algo em seu ouvido, diz o Times, antes de ele interromper o briefing e sair com seus assessores. O primeiro-ministro anunciou mais tarde que interromperia sua visita aos Estados Unidos e partiria imediatamente para Israel, às três da manhã, horário de Jerusalém. Seu gabinete divulgou uma fotografia que, segundo ele, o mostrava aprovando o ataque em seu quarto de hotel em Nova Iorque, antes, evidentemente, de discursar na ONU. Bem, o discurso de Netanyahu também foi impactante. Claro, Netanyahu disse que Israel não quer a guerra, Israel sempre quis a paz. Mas que as coisas mudaram bastante depois do 7 de outubro. As coisas andavam bem por conta do acordo de Abraão, segundo Netanyahu, que fora patrocinado pelo governo americano, com Donald Trump como presidente, mas depois, o 7 de outubro, as coisas realmente mudaram. Israel quer a paz, mas para isso precisa sobreviver. Então, Netanyahu disse que traz uma péssima notícia para aqueles que são inimigos de Israel. Israel não parará até recuperar os seus reféns. Bem, aqui é preciso lembrar que dentro de Israel há também, sim, muita pressão contra o gabinete de Netanyahu. Hoje, o Inete.com, de manhã, disse que há uma divisão, uma divisão interna, ou um atrito entre as Forças Armadas e o gabinete de Benjamin Netanyahu. Claro que o atrito não é externo, não é exteriorizado, mas existem, sim, muitas rusgas, insatisfação por partes de militares e insatisfação por parte do gabinete com a alta cúpula das Forças de Defesa de Israel. Há alguma rusga nesse sentido. Seja como for, essa última semana foi marcada por algumas idas e vindas. Primeiro, muitos acusam Netanyahu de estar de acordo, ou acusam ou não, dizem que Netanyahu estava de acordo com a proposta de Biden e Macron de um cessar-fogo de pelo menos 21 dias. Mas aí houve uma pressão interna por parte dos militares que dizem que agora não podem parar. E aí Benjamin Netanyahu mudou, mudou radicalmente de posição. Não quis nem discutir um segundo pedido de Biden e Macron para um cessar-fogo de 21 dias. Partiu para a ONU sem dar nenhuma resposta a Estados Unidos e França. Isso, segundo o Inete, porque há, sim, muita pressão para que Netanyahu não pare os seus ataques até destruir totalmente o Hezbollah. Bem, agora com essa possibilidade da morte de Nazalá, isso evidentemente fará com que o conflito escale, porque a morte, uma vez anunciada oficialmente a morte de Nazalá, isso será para o Irã como a morte de uma altíssima autoridade religiosa do próprio Irã. Então as coisas tendem, sim, meus amigos, a partir de hoje, uma vez que se confirme a morte de Nazalá, ficar muito, mas muito mais quente do que já está. Ou seja, pelas palavras de Netanyahu, Israel não parará, não haverá trégua e a intenção é, sim, resgatar todos os civis sem, no entanto, dar forças aos inimigos de Israel. Bem, em relação à ONU, eu ainda farei algum comentário. Muita gente elogiando o discurso de Netanyahu, assim como o discurso de Javier Milley, fora muito elogiado também. Bem, a minha posição aqui não é de euforia. Eu, particularmente, penso que, mesmo que esses discursos sejam contra a agenda 2030 ou 2045, como queiram agora dizer, ou contra o globalismo, ainda assim é feito da sede da ONU. Mesmo que esses atores sejam contrários à ideia de um governo mundial, estão lá, respaldando o palco de um governo mundial. Então, eu, particularmente, tenho algumas restrições, não me satisfaço com discursos que lavam a alma, eu vou mais para a questão prática. No momento, penso que Netanyahu nem deveria ir à ONU, mas ele fez questão de dizer que foi à Assembleia Geral da ONU porque ouviu muita gente mentindo, é, da tribuna da Assembleia Geral. Quem será que mentia bastante? Fica aí a pergunta. Claro que tem muitos candidatos ao posto de grande mentiroso nessa história. Então, por conta de muita gente mentindo e mentindo bastante, Netanyahu foi lá e fez um discurso duro. Milley é a mesma coisa. Pode-se dizer, fez um discurso daqueles que lavam a alma. Mas eu sou meio tipo Kim Paim nessas histórias aí de lavar a alma. É, lavou a alma e tal, fica aquela sensação assim de alegria por um tempinho, mas é muito efêmero. É como comemorar a vitória do time de um campeonato qualquer. É, foi maravilhoso, ganhamos e tal. Passaram algumas horas, tá, e daí, né? Ah, pois é, as questões práticas são bem mais importantes do que essa história de lavar a alma. Bem, amanhã, certamente, eu volto com muito mais informações a esse respeito. Provavelmente, até lá já teremos certeza se Nazalá está ainda neste vale de lágrimas ou não, né? Pois é, vamos aguardar. Até amanhã, se Deus quiser.